Internacional, vamos tocando. Presta atenção agora você, Diogo, e toda a Nação Celeste, que o noticiário do Cruzeiro, Vitor, também está internacional, não é? Também internacional, Léo. O seu xará, né, de apelido, o Léo foi a atração do Cruzeiro nesse começo de semana. Ele voltou dos Estados Unidos, estava lá se recuperando de uma lesão no joelho. A gente tem imagens aí do Léo fazendo um trabalho lá nos Estados Unidos, e ele recupera, né, com o tempo, né, o Cruzeiro informou. É, isso aí é na toca da raposa, né, Léo? Aí, meus caros, meus queridos do Switcher, aí o Léo é a desvaneção. Aí, agora sim, o trabalho do Léo aí, ó. Foi para os Stens primeiro. Foi para os Stens primeiro, Léo. O que é isso aí, Vitor? O que o Léo está fazendo? Ah, eu não quero nem pensar em fazer e nem tentar adivinhar, viu, Léo? Pela força que ele está fazendo. Se ele não está conseguindo, muito menos eu vou conseguir. E aí, ele volta dos Estados Unidos, né, o Cruzeiro tinha informado no final do ano passado que ele ia para lá para fazer essa recuperação. O Léo está de volta e agora vai ser avaliado pela equipe médica do Cruzeiro para ver quando vai ter possibilidade de retorno. Ainda falando em zagueiro, o substituto do Manuel na partida de amanhã contra o Coimbra, no Independência, seria o Eduardo Broc. Mas ele teve uma lesão no tornozelo e vai ficar de fora dessa partida. Quem briga por essa vaga aí para jogar ao lado do Ramon são as duas joias da base, o Paulo e também o Everton. Na coletiva de hoje pela manhã, quem falou foi o volante Matheus Barbosa, justamente sobre adaptação. Vamos ouvir o Matheus. Eu venho trabalhando todos os dias, né, sei que não cheguei no meu ideal aqui, nos primeiros jogos, estava me adaptando, uma nova função, um novo estilo de jogo. Mas, como você disse, venho crescendo a cada jogo. Isso passa muito pela confiança que o professor e o próprio grupo têm passado para mim. O Felipe tem procurado passar conselhos de posicionamento, de infiltração. E tem acreditado no meu potencial. Então, isso também ajudou bastante. E, claro, venho me dedicando bastante nos treinos, procurando evoluir a cada treino para, quando chegar no jogo, aproveitar a oportunidade e conseguir seguir evoluindo e ajudando o Cruzeiro a cada jogo. Bom, para começar, a gente pode reparar ali que o Léo está com um físico muito parecido com o meu, né? Está seguindo aí o meu treinamento, do meu personal. O físico está bem próximo do meu e do Léo. E o seguinte, né? Eu acredito que o retorno do Léo, ele passa muito pela saída do Manuel. Como vocês podem ver lá, o físico do Léo e o meu praticamente o mesmo. Mas acredito, gente, que o Manuel realmente não vai ficar no elenco do Cruzeiro. E com a saída de um zagueiro experiente, o retorno do Léo, que também é um outro jogador experiente e acho que ainda tem lenha a queimar com a camisa do Cruzeiro. Acho, sim, que o Léo pode agregar. Lembrando, né? Que o Léo, ele não saiu do time por deficiência técnica. Ele saiu por lesão. E, antes disso, o Léo estava dando conta de segurar a onda ali, né? E também é um dos remanescentes que sempre honraram a camisa do Cruzeiro, mesmo após o rebaixamento. Então, eu acho que tem vaga, sim, para o Léo nesse time do Cruzeiro, especialmente com a saída do Manuel. O que o Vitor falou em relação à ausência do Eduardo Brock, fica a dúvida. Zagueiro Paulo ou zagueiro Everton? Eu daria a oportunidade para o Paulo, que já está no elenco profissional há mais tempo. Já fez alguns jogos com a camisa titular do Cruzeiro, né? O Everton também já fez um jogo, se eu não me engano. O Paulo, um zagueiro canhoto, né? Uma coisa ali um pouco diferente, né? Sabe jogar ali com mais qualidade pelo lado esquerdo. Então, eu daria oportunidade para o Paulo. E para fechar, o Matheus Barbosa ali foi uma coletiva que ele vem crescendo e tal. Vem crescendo o Matheus Barbosa, mas assim, mas muito pouco, né? Eu acho que você pode e deve e tem que melhorar demais o nível do seu futebol. Já que você parece que é homem de confiança do Felipe Conceição, né? Que tira todo mundo do time e você permanece. Levanta a cabeça, meu filho. Acerta mais os passes. Tenta ter um pouco mais de visão de jogo. Especialmente, se você está meio que jogando como um meia direita por ali. Se você não tiver a qualidade do passe, visão de jogo, posicionamento, fica difícil te ajudar. Ô, Leopoldo, peraí, Fael. O que você vai falar no noticiário do Cruzeiro? Não, Leopoldo. É que eu recebi informação que, como está com dificuldades no futebol, o Cruzeiro inscreveu o Leo no campeonato de crossfit de Ribeirão das Neves e é favorito, depois dessa pré-temporada no interior, a ganhar o terceiro campeonato de Ribeirão das Neves de crossfit. Olha aí, Leopoldo, se quer a equipe de crossfit do Cruzeiro. Futebol não é o forte dos caras, não, mas é crossfit dos caras. É conhecido como Senhor Miag, a pose do Senhor Miag.